Um trecho de subida aqui E aí Ivan, que marcha você tá agora? De quinta Quinta E o giro garantido? O giro tá a 1.300 Você acha que nós conseguimos chegar lá nessa marcha Nesse giro ou ainda... Não, vai pedir um pouquinho de... Tá em quinta E aí o giro vai ter que parar atrás desse giro Mas é de seguir, mantém É o Actros aqui Mercedes-Benz Actros Nas estradas rurais de Rio Verde, Goiás Sendo dirigido pelo Ivan Motorista do Grupo Cereal de Goiás De Rio Verde, Goiás E não tem quem é que é isso? Então, fazer umありがとうござio de... Boa tarde